E aí O que é que eu tava brincando? Leva! Lema ele! Lema ele não! Galera seguinte eu tô muito preocupado Eu tô fazendo um barulho vindo na da cozinha Dessa vez E eu acho que é algum vilão Por que isso? Todo dia a gente tem que enfrentar vilão Por que a gente não tem paz em um minuto Que que a gente faz? Não sai daqui Espera ele vim Não vou esperar não Eu não sei mas vai ter que elaborar um plano Porque eu já tô armado aqui qualquer coisa atirando na cabeça Depois ele protege a gente né irmão Mas lembrando gente que essa arma aqui não é de verdade É arma de brinquedo E tá logo pra entrar Mas tem um tranquilizantezinho nela Que eu fosse com o senhor né antes que o vilão não fosse que ele cai Eu acho que ele vai perder os poderes Apesar que eu não sei muito bem atirar Eu nunca tirei na vida na verdade Mas eu posso tentar tirar Ai abre vai brinquedo Prepare, prepare Vou lá Eu vou tirar nele Eu vou ficar aqui escondido Obrigado Calma 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 Eu sonho Será que ele vai errar? Eu não sei Eu tento arrumar o caminho Caraca Não, não, não Calma, calma Eu tento arrumar o caminho Vocês 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 Todo mundo Todo mundo Calma, eu me ofereço Leva só ele Leva só ele Calma Eu me ofereço por causa que eu faço de tudo pelos meus amigos Por favor, leva ele Só ele Só ele Meu Deus Eu tô brincando Leva ele Leva ele Leva ele Leva ele Leva, tom do céu Fecha a foto, Sandi Fecha a foto, Sandi Fecha a foto, Sandi Fecha a foto, Sandi Por que a gente fez o barilho? Por que a gente vai agora e a gente vai aqui? Sim Aí depois ele vai dar um plano Poder trazer o Sisley de volta Ele tinha arma muito grande Ai, mas ele tem arma grande Mas ele é só um Nós somos dois O que é isso? Mas a... Nós com planos conseguimos capturá-lo E conseguimos trazer o Sisley de volta A gente tem que saber onde que é o refúgio dele Ai, é O esconderijo Porque como é que a gente vai atacar sem saber o que é? É verdade Ahn... Você que pega essa arma que você deixou A gente pode usar ela Tá Como uma alternativa É um temposizante, né? Sim Aí um distrai E o outro PAM nele Toma, foi o seguinte Você distrai Eu? Você distrai Não Eu tenho que resistir a tudo Eu não tenho arma Não Eu fico com arma Você que vai deixar Porque você é rápido E eu consigo aqui mirar e tal Entendeu? Entendi o plano Ai, meu Deus Ai, é muito difícil segurar É pesado Cuidado Cuidado Vamos lá Vamos com calma Tá, então eu passo correndo E aí quando eles me perseguirem Você tranquiliza ele É, mas vamos ver pro plano dele tá, né? Tá, tá Vamos, vamos Vamos Olha devagar 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 Ele tá aqui Olha Deixa eu olhar devagar Eu não tô vendo ele por aqui Onde será que ele tá? Eu sei Eu também não sei O que é? Eu não quero ficar vó Eu não tô escutando O que é? Igor? Olha o que é? É o que é? O que é? Tá dando pra um... Tá dando uma posição Tá dando uma posição Que posição é aquela? Eu não sei O Cisio... O Cisio tá amarrado O cara meu Deus que tá fazendo o meu Deus do mal é isso mesmo eu não combina comigo e agora temos que elaborar um plano para acabar com aquele parece que era o caixão eles querem acabar com a gente meu Deus era o caixão rico que eu faço eles querem me atacar com você ele tá falando que eu sou o meu querido o seguinte eu faço isso aqui meu Deus tá nervoso ele pegou uma arma que a cabeça de mim tá achando que a gente tem o que é que é um barão é caranguejo o Cílio dá muito medo quando ele incorpora ai ele tá ouvindo ele tá ouvindo eles devem tá por aqui em algum lugar para acabar com a raça deles uma vez por todas e mostrar para eles quem que é o maior vilão daqui com certeza sou eu que é a gente eles não podem encontrar a gente tem que fumar eles não estão aqui escuta esse barulho ele peidou que doido o nosso problema tem que mudar agora sabe que a gente passa e procura uma poção para voltar para o nosso lado por fazer isso vamos lá eu não sei quanto tempo que a gente tá aqui a gente tá procurando ele faz os cinco minutos que ele tá correndo da gente só cinco minutos que a gente tá aqui procurando calma vamos ver se ele escutou o que a gente falou vamos ter que bular um plano vamos atrás deles se a gente fizer um vamos atrás deles a gente vai pegar a gente vai fazer a poção para que ele fica tudo bem ele tá comendo alguma coisa parece ser muito apetitoso eu acho que deve ter gosto sim é uma orelha tem muito bom eu quero ver ele botar tudo na boca isso é você tá com cheiro esquisito não eu quero aumentar o poder deles contra a gente mas o que a gente faz a gente precisa impedir que isso aconteça aumentar o meu poder como é que eu vou aumentar o meu poder mas você verdade mas se ele tomar essa poção a gente não vai conseguir derrotar ele nunca não é possível que o cara feio tomando que morreu Ju ai que fulho tá muito feirado e tá muito tá mudando a cor dele olha os olhos dele Igor olha os olhos meus olhos eu acho melhor a gente embora eu acho que ele não consegue fazer nada contra ele será que ele não consegue fazer nada esconde 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 que ele que eu tenho que prender primeiro cuidado o Shadow vai ver você você dá um primeiro coisa tranquilizante ele desmaia e depois eu amarro ele você pega o sonho Igor pega o seguinte o seguinte a gente pega o Shadow primeiro e pega o Sísio depois isso tá foi o mesmo plano que eu tive pronto então a gente tem que distrair primeiro pegar o Shadow ele vem e te captura ele e depois ele pega o Sísio vamos 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 fazer o seguinte vamos jogar uma isca quando eles vierem pegar eu pego o Shadow isso 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 boa ideia boa ideia vem cá vem vai eu vou jogar eu vou jogar ó vai 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 eles não estão vindo o que que tá acontecendo eu vou jogar outro eu vou jogar outro tem cuidado sim sim eu vou jogar outro peco vamos comprar o Shadow E agora e agora... e agora o que na gente vai fazer? vai parado ai....eu errei e agora eu senti uma munição que eu tinha um dsequently e agora ainda... eu tô encorralado e agora ele vai querer capturar a gente Não tem mais Ai, Sonic foi capturado Meu Deus Meu Deus, galera Sonic foi capturado Galera, o que eu vou fazer? Galera, deixa nos comentários o que eu posso fazer Eu não posso fazer nada Agora eu estou sozinho Todos os inimigos foram capturados Quer dizer, capturaram o Sonic Eu estou sozinho Caraca, galera, o que eu posso fazer, eu não sei Deixa nos comentários o que eu posso fazer Pra poder capturar de novo Todo mundo E agora eu estou sozinho nessa Deixa nos comentários Caraca O que eu vou fazer? Já pegou o Sonic de uma forma muito absurda O Sonic não consegue nem andar mais Você viu o que a gente fez com ele? Eu não vou andar pro Sonic, pai O Sonic não consegue nem andar mais direito Eu peguei esse martelinho daqui Pegando a sua navelha assim Ele caiu no chão Não consegue nem andar Como que ele fez? Vamos encontrar o rei Meu Deus, são nove minutos Vocês estão atrás de mim Faz um espelho de boca Como que ele viu? Eu sei o que você quer o rei O que será que está vivo? Como que você fica aí no barco? O efeito passou O efeito passou? Tá aqui na cozinha Deixa eu ver Cuidado que o Sonic pode estar todo rasgado Sério? Isso Meu Deus Eu vou com calma Tá todo rasgado Vou com calma Sonic Sonic Gente, o que foi que eu fiz com o Sonic? Você fez isso com ele Deixa eu ir lá amarrado ainda Tadinho Sonic Sonic Eu nem tô sentindo o coração dele com direito Não tá Precisa fazer alguma coisa, Cisio Gente, a gente sabe que era capaz de fazer isso com ele Sim, você foi muito mal Meu óculos, agora eu vou chegar aqui Cisio, vamos levar ele pra lá Vamos levar ele pra lá Você tenta falar alguma poção, não sei Galera, é o seguinte Vai tentar fazer alguma poção aqui pra trazer o som que é normal Deixa o like, meta de mil likes Inscreve no canal Isso, isso Até o próximo vídeo E aquele shadow nos paga A gente vai se vingar dele É isso mesmo, galera Falou, gente, falou Tchau 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 Tchau